O que é isso? E aí Ah Ah O bom Inher E aí Se caton E aí E aí Então seis E aí E aí Tem coisa que esse bicho drop que é interessante Ó E aí 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 Eu não sei como é que tá aqui a técnica E aí E aí a minha classe Deixa eu ver aqui E aí 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 entendi o que tem ponto aqui que eu tô ganhando que eu posso colocar para outra isso aqui é bom eu posso deixar para cá posso botar uma outra habilidade aqui nossa veneração, curandeiro círculo da cura vou para cá porque eu estou com uma habilidade de som bravo isso aqui esse aqui é bom, uso bastante batedor isso aqui 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 vamos mandar outra para quebrar a guarda isso aqui é uma habilidade mais ou menos é boa não aqui 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 Estou no 4. Estou aqui, né? Circular. Estou aqui, né? Estou aqui. Estou aqui, né? 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 Bom, vamos lá. E até a próxima. Eu acho que ele é completamente jovem aqui. Eu vou seguir o mapa aqui embaixo. Eu acho que ele é muito bom. Vamos lá. Bom, vamos lá. Ah! Ah, não passa. Ai, que 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 ele bebe aqui? Tem uma quest de prepare-se para o surto Prepare-se para o surto é com a missão aqui Matar a Karol 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?